Fala galera, essa é a Matemática na Área, eu sou a professora Cris e na aula de hoje nós vamos estudar intersecções com a circunferência. E para começar essa aula eu vou responder a uma perguntinha que muita gente faz por aí. Quantos lados tem uma circunferência? Bom, para nós matemáticos a circunferência não tem lados. Por quê? Porque lados a gente entende que é com polígonos, tem a ver com polígonos porque são segmentos de reta, não é verdade? Aí a pessoa vai falar assim para você, não, tem dois lados, o de dentro e o de fora. Mas você vai assistir essa aula e você vai responder, depois de ter ouvido a Cris aqui falar, você vai responder para a pessoa o seguinte, não meu amigo, a circunferência por ser uma curva fechada. Ela divide o plano em duas regiões, isso mesmo, regiões e não lados, que seria a região interna, a circunferência, e a região externa, a circunferência, ok? Falando sobre isso então, vamos ao ponto, isso mesmo, o ponto. Ele pode ser interno, ele pode estar na circunferência ou ele pode ser externo a ela, não é mesmo? Quanto que um ponto vai ser interno a circunferência? Quando a distância dele até o centro for menor do que o raio. Ok, como é que a gente calcula a distância de um ponto até o centro? Vamos chamar o centro de coordenadas x0, y0. Esse ponto x qualquer aqui, de coordenadas xy. E aí, nós temos a fórmula da distância entre dois pontos, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, e isso tudo tem que ser menor do que o raio. Elevando os dois membros da equação ao quadrado, eu chego nessa fórmula aí. E analogamente ao slide anterior, se um ponto é externo à circunferência, nós vamos fazer o mesmo processo, só que agora a distância é maior do que o raio. Então, nós vamos calcular a distância entre os dois pontos, e aí o que eu vou obter? Eu vou obter essa distância maior do que o raio. Nós dizemos, então, que um ponto, se acontecer isso, ele está externo à circunferência. É claro, né, gente? Quando for igual ao raio, aí o ponto vai ser da circunferência. Legal? Vamos falar, então, sobre as intersecções da reta, de uma reta e uma circunferência, tá ok? Bom, uma reta, ela pode ser externa à circunferência, igual a essa reta T aqui, não tem ponto em comum com a circunferência. Ela pode ser secante, que é quando tem dois pontos em comum, ou ainda ela pode ser tangente, igual a essa reta S, quando apresenta apenas um ponto em comum com a circunferência. Bom, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão dar geometria analítica, então, nós vamos pegar a equação da reta, nós vamos pegar a equação da circunferência e vamos jogar em um sistema de equações e resolver esse sistema. Se o sistema, se nós não conseguimos achar solução, se ele não tiver solução, a reta vai ser igual àquela T, ela vai ser externa à circunferência. Se nós acharmos apenas uma solução, aí ela vai ser igual a essa reta S, que ela é tangente, e se nós conseguimos encontrar duas soluções, dois pontos diferentes, aí ela vai ser secante, igual a essa retinha R aqui do desenho. Beleza? Ok, mas a circunferência, ela pode também ter intersecção com outra circunferência, certo? Ela pode ser secante também, quando tem dois pontos em comum, ela pode ser tangente, um ponto apenas em comum, ou elas podem ser circunferências externas, ou ainda internas, só que sem intersecção, certo? Tem várias posições aí diferentes entre duas circunferências, mas o que importa para nós aqui, é que ela pode ter um, dois, ou nem um ponto em comum. O que vocês vão fazer? Esse aqui é um exemplo de duas circunferências, que tem dois pontos em comum, certo? O que vai acontecer? Quando você pega a equação da circunferência 1, a equação da circunferência 2, joga em um sistema de equações, e vocês resolvem, o que vocês vão encontrar nesse caso dessa figura aqui? Vocês vão encontrar duas soluções, dois valores para x, dois valores para y, ok? Beleza, Cris? Como que eu vou aplicar isso? Vamos aos exemplos, então. Primeiro exemplo. Verifique a posição do ponto P, 3 e 0, a circunferência C, essa circunferência aí. Se eu quero saber a posição desse ponto, eu quero saber se ele está dentro, se ele está fora, se ele está na circunferência, não é verdade? Nós temos que saber o centro, então, da circunferência. Para saber o centro, eu preciso escrever essa circunferência na forma reduzida, ok? Tem um vídeo aqui no meu canal que fala certinho sobre equações de circunferência, vale a pena dar uma olhada. Nós vamos usar o método de completar quadrado. Então, o que eu faço? Eu pego aqui metade do 6, que é 3, e elevo ao quadrado, que vai me dar o 9. Esse 9 eu somo dos dois lados. Depois eu pego a metade do 4, que está aqui com o y, metade é 2, elevo ao quadrado, que dá 4, e eu somo esse 4 dos dois lados. Esse 4 aqui, eu já passei ele para o outro lado, por isso aqui, menos 4, ok? E aí, o que eu vou fazer? Se você pegar aqui, x quadrado, menos 6x, mais 9, isso é um trinômio quadrado perfeito. E se você pegar y ao quadrado, mais 4y, mais 4, também é um trinômio quadrado perfeito. E aí, eu chego, então, na equação reduzida da circunferência. x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Daqui, o que eu tiro? Eu tiro que o centro da minha circunferência é 3 positivo e 2 negativo, e o raio, que aqui é sempre o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado é 9. O raio, meu raio, então, é 3. O que nós vamos fazer, então, agora que a gente sabe o centro da circunferência? Nós vamos fazer a distância do meu ponto P até o centro dessa circunferência. Fazendo essa conta, nós vamos obter 2. O que significa isso? 2 não é menor do que 3? É menor. Então, significa que o ponto P, ele é interno à minha circunferência. Legal? Segundo exemplo, então, do dia. Determine, se existirem, os pontos de intersecção entre a reta R, x menos y, igual a zero, e a circunferência C, x menos 5 ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 1. aqui, nós podemos usar o método geométrico, que seria fazer um plano cartesiano, traçar essa reta, traçar essa circunferência, e aí ver quantos pontos existem de intersecção, porém, para fazer isso, a gente tem que ter certinho ou um papel quadriculado, ou a gente fazer alguma coisa bem milimetrada certinho. Se você estiver num vestibular que você não tem o quadriculado, você vai fazer, então, no método algébrico, igual nós vamos fazer aqui, tá? Vou jogar, então, em um sistema de equações, vou pegar a primeira equação e eu vou isolar o meu x. Vou passar o y para cá, passando o y para cá, nós vamos ter x igual a y. Beleza. Se o x é igual a y, então vou pegar a minha segunda equação e no lugar do y eu coloco o x, já que os dois são iguais. E aí eu fico com a equação somente com o x. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu faço? Faço o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí, o x quadrado eu copio, esse um eu passo para o outro lado e aí eu fico com a seguinte equação. 2x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, podemos fazer báscara, né, ou soma e produto. Vamos fazer então por báscara. Para fazer báscara então eu vou calcular o delta. Como é que faz delta? b ao quadrado menos 4ac. Fazendo isso nós vamos obter o meu b ele é menos 10. Então, menos 10 ao quadrado 100. E menos 4 vezes a, meu a é 2 e vezes c que é 24. O que vai acontecer? O delta vai ficar negativo. Se o delta é negativo significa que não existe nenhum x que satisfaz aquela equação. Não existe x, logo não existe y, logo o que nós podemos afirmar sobre essa reta e essa circunferência? Nós podemos afirmar que essa reta é externa a essa circunferência. Então, atenção, realmente não existem pontos em comum entre essa reta e essa circunferência. Terceiro exemplo para a gente finalizar essa bela aula determine se existirem os pontos de intersecção entre as circunferências. Então, eu dou a primeira circunferência c1 x quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e a segunda circunferência a c2 que é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Vamos lá, então. Vamos resolver. Vamos jogar num sistema de equações e aí o que nós vamos fazer? Eu vou isolar o meu y, então eu vou passar o x quadrado para lá, vou isolar meu y ao quadrado e aí eu substituo aqui no lugar do y ao quadrado na segunda equação. Então, eu vou ficar com x menos 4 ao quadrado mais, no lugar do y ao quadrado eu coloco isso daqui, mais 4 menos x quadrado igual a 36. E aí nós vamos resolver. Como que fica isso daqui? Fica assim. Aqui eu tenho novamente o quadrado da diferença de dois termos, então o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado de segundo. Então o quadrado de 4 é 16 aqui. Esse 4 eu copio, esse x quadrado também igual a 36. Olha que legal, x quadrado positivo, x quadrado negativo, eu posso simplificar isso daqui. E aí eu fico com uma simples equação de primeiro grau. Menos 8x mais 20 igual a 36. E aí o que vai acontecer? Eu passo o 20 para o lado de lá, opa, aqui é mais 16, né? Passo o 8 dividindo, eu tenho aqui menos 2. Ótimo! E aí, o que eu vou fazer então? eu sei que o meu y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado, eu vou pegar o meu menos 2 aqui e vou elevar ele ao quadrado, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Portanto, eu tenho apenas um pontinho de intersecção aqui, que é exatamente no ponto x igual a menos 2 e y igual a 0. Nesse ponto, essas duas retas, elas se interceptam. Significa que elas são tangentes. Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham aprendido bastante, um beijo e até mais!